oi e aí simers sejam bem-vindos a mais um episódio de náufragos aqui no nosso canal denessa gamer gente aqui estamos com a nossa linda stacy conversando com brian é tá dando umas aulas pra ele já que eles nasceram aqui na ilha deserta e não frequentam escola e também o brian está quase para aniversariar tanto ele quanto a sua irmã Evelyn eu mostrei isso para vocês no episódio passado né que apareceu aqui ó que eles estão aqui cheio cadê gente deixa eu mostrar para vocês ó então eles podem aniversariar a qualquer momento no episódio passado também amores conseguimos aqui ó conseguimos aqui o nosso saco de areia cadê onde eu coloquei aqui ó e por várias vezes eu ainda falei para vocês que era saco de soco né mas não é saco de areia mas dela mesma tem que socar do mesmo jeito e conseguimos também o tão aguardado e esperado fogão e geladeira gente precisamos é tivemos que comprar na verdade aqui as bancadas porque não estavam conseguindo cozinhar né e as bancadinhas mas conseguimos gente ou seja falta pouco pouco muito pouco para gente finalizar essa série esse desafio vou pedir para nós ter esse vídeo aqui que ela ainda gente não usufruiu daqui vamos cozinhar fora da rede vamos fazer aqui uma salada de melancia tamanho família gente porque precisamos agora ter nível 5 na habilidade de cozinha né culinária para gente poder então liberar a nossa mesa de xadrez ai meu Deus é então a gente finalizar bem legal e bem bonito esse desafio aqui séries novas teremos aqui também no canal gente por isso se você for novo por aqui já vai se inscrevendo aí gente compartilha esse vídeo vídeo tá bom ative o sininho de notificação para não perder nem o vídeo porque teremos séries desafios novos e vocês nunca viram em canal nenhum acredita em mim gente se inscreva não custa nada só clicar aí ativar o sininho tá tudo certo ela tá aqui ó vamos ver gente é a qualidade de culinária ela precisa de atingir os cinco temos dois agora ela vai aumentar rapidinho gente ou meu Deus do céu que falta vai me fazer essa família já tava morrendo de saudade desse povo vem aqui seja educado aí vem você aqui e vamos chamar todos para refeição aí porque a sua esposa meu filho a sua esposa não chamou os filhos não chamou a Evelyn tá aqui ó fazendo bagunça ela é bravinha sempre faz bagunça e o tá aqui ó o brian cadê o brian tá nadando mas já vai 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 comer eu acho tá indo comer tá com fome tá com fominha vai lá meu bem eu acho que esse episódio é o último episódio deles como crianças né eles vão se transformar em adolescentes em breve e se eles não crescerem neste episódio gente próximo episódio eu vou dar um saltinho no tempo já vou trazer eles grandinhos porque é para eles aniversariar o quanto antes vejam só e é bom que aí ele vai conseguir ajudar a gente aqui né se bem que tem muita coisa mais para fazer apenas culinária e vamos conseguir uma graninha aqui também ó vendendo aqui ó esse quadro lindo que a Ian fez sempre para colecionador para dar uma graninha maravilhosa para gente então ele vai cozinhar bem bonito e o canal da nessa gamer aqui amores voltando com a corda toda tá bom vídeos segunda terça quarta quinta e sexta por enquanto por enquanto em breve em breve teremos de domingo a domingo novamente olha aqui gente ele virou aqui nesse iniciante notável eu acho que o cara tenta tá muito bem vamos fazer diagrama matemática é isso aí mesmo depois que você comer e aí você pode limpar ai não dá para limpar né não temos pia ah pode sim limpa lá na pia do banheiro amor como não como não como não como não como não limpa na pia do banheiro e aqui o banheirinho tá completinho tá bonitinho ainda aqui gente é fora da rede eu vou permanecer eles só vão ter acesso à energia né essas coisas normais assim diários né assim e terminarmos nosso desafio o sentimento adquirido é tão divertido ficar perto de você olha que legal os irmãozinho estando bem meu deus que legal ficar perto de você eu adoro passar o tempo com você e espero que se sinta da mesma forma em relação a mim lógico é seu irmão ai que lindo ah vocês podem brincar com esconde algo do tipo vamos abraçar aqui vamos contar para ela aqui cadê é descrever amigo imaginário eu não assisteis o que que acontece aqui gente aplicar não vai aplicar nada você vai continuar treinando aqui ó uma que fazer agora preparar outra coisa aqui fora da rede vamos preparar agora um sanduíche vai preparando aí para subir esse nível olha gente que coisa fofa isso é muito fofo demais eu amo quando irmãs estão sendo bem assim olha que coisinha mais fofa gente oh meu deus e aí tá com o reloginho dela vocês repararam nisso olha o pezinho gente sujei a areia coisa mais fofa a data tá falando para ele estar com o fedorzinho irmão mas tudo bem eu entendo você é lógico que eu entendo como não é bom ele também surgiu mesmo né vamos cuidar dele tadinho deixa eu ver como é que tá aqui vai precisar usar o banheiro meu filho tu agora tem privada tu tem um cagador tu pode usar ali ó privadinha só porque eu coloquei ele para usar porque o pai abusado abusado você vendeu lá o quadro pintou outro já terminou continua filho continue sai fora aí deixa seu filho aí seu filho agora vim aqui vai usar a esposa e se você precisa ela ama as flores ela ama mas aplica meu nossa tá cheio mesmo de mosquinha ai que música chata sai mosquinho sai eu li o tio olha aqui contar uma história em grupo ela quer contar uma história em grupo e verdade tá bem tá bem precisa só usar o banheiro também agora todo mundo quer cagar o mesmo tempo e é assim quando um tá mijando outro quer cagar e quando eu cago também já é assim vai faz parte gente acontece as melhores família vai lá mulher vai vai usar lá vai tá dando descarga que tá Tá acabando com a água daí, né? Tá acabando com a água daí, né? E olha que bonitinha a Evelyn ajudando na casa. Isso é linda. Linda, linda, linda. Só porque eu falei, ela foi lá e jogou aí, né? Continua limpando, amor. Telefone está tocando aqui. Ah, é diretor, gente. Não vamos atender diretor, porque não existe diretor aqui. Eles nasceram aqui do nada, hein? Aqui podia aguardar, né, filha? É, fofa. Vamos lá. Deixa eu ver o que podemos preparar aqui fora da rede, que aumente aqui também. É bom que vai guardando, né, gente? Vai ficando guardadinho. Uma sopa de tomate tamanho família. Depois ela pode vir aqui. Queijo. E vai indo. É assim que vai indo. É devagar e sempre a gente vai conseguindo aqui. Gente, mas é um grande progresso, né? Quem assiste essa série desde o início, viu? O quanto a gente começamos aqui no perrengue, gente. Foi um perrengue terrível. Terrível que essa mulher passou, coitada. Ela foi quem mais sofreu aqui. Mas agora, graças a Deus, tudo está indo muito bem. Obrigada. Hum, essa comidinha parece que vai ficar uma delicinha, ó. Ó, usando fogãozinho novo. Que linda. E aí, terminou o E. Vejamos. O prato ficou magnífico, gente. Olha que bonitinho. Vou pedir pra ela guardar. Gente. Tem uma notícia pra dar pra vocês. Olha aqui, gente. Ela já atingiu o nível 5 na habilidade de culinária, gente. Ou seja, nosso objetivo praticamente na série já foi atingido. E já conseguimos o que precisávamos. Gente. Todos os objetivos foram alcançados. Porém, gente. Eu não quero finalizar a série assim. Sem sentido. Ai, acabou. Ela conseguiu. Não, gente. Não vou fazer assim, tá? Vou encerrar essa série bem bonitinha. Bem perfeitinha. Vocês vão ver. Vocês vão ver. Ai, eu estou muito orgulhosa. Já podemos pegar a mesinha de xadrez. Então, como é 5 mesmo, já vamos lá pegar a nossa mesa. Vamos lá, amores. Vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Que nervoso. Aqui nas regras está escrito na habilidade de cozinha. Mas cozinha é culinária, né, gente? Cadê a nossa mesinha de xadrez? Meu Deus. Estava aqui a mesinha de xadrez. Mas não tem problema. A gente coloca aqui. A gente escreve aqui. E compramos a nossa mesa de xadrez. Ai, meu Deus do céu. Rústica. Ai, meu Deus. Aqui, gente. Mesa de pátio xadrez. Eu acho que essa aqui está mais simplesinha do que essa, né? Não acho que pode ser essa daqui. Ai, gente. Eu não acredito. Meu Deus do céu. Demoramos, mas conseguimos concluir os objetivos dessa série. E eu queria uma cadeirinha, gente. Precisamos de uma cadeirinha. Ela pode construir. A cadeirinha, ela constrói. Opa. A cadeirinha, gente, ela constrói. Tá bom? Eu não acredito, gente. Foi muito rápido. Foi muito rápido. E olha aqui. Parabéns. A Ian terminou de pintar o quê? A Ian terminou de pintar uma obra-prima. Gente, isso aqui é um queijo, né? Se ela conseguisse fazer um bolo, será que dá para a gente cantar parabéns, pessoal? Para completar tudo certinho? Aí, no próximo episódio, a gente já vinha com as crianças como adolescentes. E a gente fazia mais uns dois episódios para fazer um final bem legal desse desafio. O que vocês acham? Acho que seria bem legal. Vamos ver aqui. Tem como ela preparar um bolo. Olha, gente, bolo não tem. Que droga. Fora da rede não tem como. Eu não acredito. Olha que culinária nível 6. Gente, subiu muito rápido essa culinária dela. Eu pensei que ia demorar muito, gente. Mas eu acho que ela adquiriu culinária assando os peixinhos primeiro. Onde que ela vai? Olha, que menina prendada. Meu Deus, gente. Que loucura. Ah, queria muito, gente, que conseguíssemos fazer assim um bolinho, né? Vou dar um jeito aqui. Espera aí. Para a gente fazer um bolinho. E você vai vender para a galeria de artes. Aqui, desafio de lote fora da rede. Ó, vou tirar temporário. Para a gente poder ver se ela consegue só fazer um bolinho. Porque é injusto. Se ela já tem 5 e culinária, pelo menos um bolo ela tem que fazer. Vamos aqui cozinhar. Ai, meu Deus. Não, você não, menina. Você não sabe cozinhar ainda. Nem mexeu aqui ainda. Vamos colocar aqui para ela cozinhar. Sua mãe está aí agora? Quer ver na sua cara? Vamos fazer um bolo de coco, gente? Deixa eu ver um bolo de coco. Um bolo de chocolate, vai. É um bolo para as crianças. Sua mãe está por aí. Queria ver agora a sua cara, minha filha. Queria ver agora a sua cara? Você está dando em cima da minha mãe? Você está confundindo? Esse é um trote. Ai, gente. Vamos lá. A gente já aproveita o embalo. Já cresce essas crianças. No próximo episódio as crianças estão como adolescentes. Ai, a gente faz um episódio legal. E no outro a gente finaliza. Porque o nosso desafio, que era para ser concluído aqui, foi. E eu vi que vocês falaram que querem sim. E eu deixo nosso lote. Olha, está apaixonada. Continua, minha filha. Eu deixo nosso lote aqui para download. Vou fazer o seguinte. No último episódio, eu vou deixar ele tanto com a casa, assim, completinho e tal. Como eu construí aqui. Quanto o de início, sem nada. Para vocês que querem usar esse lote maravilhoso. Gente, é lindo mesmo. Maravilhinho. Gente, meu Deus do céu. Que coisa. Que feliz que eu estou. Espero que todo mundo venha aqui. Vem para cá. Vamos aqui mesmo. Cantar os parabéns para vocês. O Brian está vindo também. Quero que todo mundo fique aqui. Brian, entre. Brancar a porta para todos. Pronto. Quero ver alguém sair aqui. Agora ninguém vai sair. Vou cantar parabéns, meu filho. Espero o bolinho terminar aqui. Está quase prontinho nosso bolo. Mãe, por favor. Não vá deixar o bolo queimar. Volte aqui, mulher. Vem cá. Papis, vai ali. Mamas, pegue o bolo. Vai logo, vai logo. Para de conversar, mulher. Termine logo esse bolo. Me dá agonia de quando a gente quer uma coisa e eles querem fazer do jeito deles. Vem cá. Vem cá. Vamos colocar aqui na mesa. Vamos ver se dá para soprar velhinhas aqui. Nossa, o bolo ficou lindo, hein? Bom, o Sink Culinária é esse bolo maravilhoso. Todo torrado. Fazer o quê, né? Deixa eu ver se dá aqui para... Não dá. Aqui não vai dar para colocar velas de aniversário. Poxa, onde que o bolo foi parar, gente? Cadê o bolo? Cadê o bolo, gente? Oxe. Aqui até escondeu o bolo. Ela falou o quê? Bolo feio. Eu vou colocar bem aqui, ó. Vai ficar assim mesmo. Tortinho. Aqui não vai? Vai aqui? Aqui vai, né? Vamos acrescentar velas de aniversário. Vamos lá, gente. Vocês se lembram que a nossa Evelyn foi a primeira a nascer? Não é verdade? Eu creio eu. Não me recordo muito bem, não. Eu acho que foi a Evelyn. Deixa eu baixar essas paredes que estão me atrapalhando. Mamãe, dá licença aí. E a Evelyn vai assoprar velinhas, mamãe. Sai daí, mamãe. Gente, momento crucial da série. Ai, que linda. E ela vai crescer. Oh, meu Deus. Será que ela vai ficar linda? Gente, o rostinho é o mesmo. E a Evelyn cresceu, gente. Gente, eu vou escolher a aspiração pra ela. Ela é meio bravinha. Vou colocar pra ela popular. Vamos dizer que ela quer ser popular. Amiga do mundo. E ela é nausenta. E ela vai ser aqui... Deixa eu ver. Só um mesmo. Ciumento. Ok. Agora... Vem aqui, querida. Aproveita e acrescenta a vela de aniversário de novo. Papis, vem pra cá. E é a vez do nosso Brian soprar a velinha, gente. Ah, soprar velas, Brian. Por favor, Brian. Não é momento de fazer bagunça. E, gente, ela é a cara da mãe. A bocona da mamãe todinha. Até a esquinha da mamãe. Olha, gente. Pera aí. A lua aí. Olha a bocona da mãe. Opa. A bocona da mãe. Olha a bocona da filha. Elas são idênticas. 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 Aquela comédia adolescente é mais coladona, né? Vai lá. A vez do nosso Brian. Uhul, Brian. E Brian. E a mamãe cantando. Aí todo mundo canta pro Brian, né? Vocês é... Terrível, hein? E Brian. Gente, Brian parece que é a cara do pai. Olha pra isso aqui, Jesus. Tá. Vamos aqui. Gente, o Brian, ele sempre foi... Ah, vou colocar como atleta. É, isso. E ele aqui, gente, ele é amigo da natureza. Vou clicar aqui uma vez. Vamos ver o que vai dar. Criador. Tá. Ele quer ser criador. Vejamos o rostinho de Brian. Brian é o pai. Todo. Todo, gente. Olha. Olha, Brian. Opa! É o pai todinho. O olho, o narizinho, a boca. Gente, que perfeição. Tá o pai, tá o filho. Tá o mãe, tá o filha. Gente, que lindos. Gente, como que pode? Ah, eu tô muito feliz, essa série. Vamos aqui alegrar o dia. Papai, vem aqui alegrar o dia também do seu filho. Pai, vem aqui dar um abraço no seu filho. Vem, ó. Vem aqui. Cadê? Amigável. Abraçar. E a mamãe também vai vir aqui. Mais amigável. Abraça. Gente, eu não vou mudar nada neles, não, tá? Ó. O que eu posso fazer aqui no próximo episódio é mudar um pouco esse cabelo aqui. Da... Da nossa bonita aqui. Da nossa Evelyn, tá? Colocar um cabelinho mais descoladinho. Um colorido, porém, também, porque ela gostou, tá bom? Mas eu vou dar uma maquiadinha nela e tal. Já em relação ao nosso Brian, no próximo episódio, não vai vir nada mudado, não. O cabelo dele vai ser esse mesmo. Eu posso colocar o cabelo igual o do pai, porém, dessa mesma cor. Se eu colocar, vai ficar idêntico. Lindo, 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 lindo. Ai, meu Deus do céu. Bom, amores, e é isso. É com essa cena aqui dos papais e filhinhos se abraçando, se rio lindo, que eu vou deixando por aqui mais um episódio de Naufragos. Lembrando que as nossas metas para esse desafio já foram concluídas. Agora, o que virá é extra, tá bom? É só pra gente se divertir um pouquinho e ver como vai ser o futuro dessa galera. E é isso, amores. Espero muito que vocês tenham gostado. Não deixe de deixar o like de vocês. compartilhar, se inscrever no canal e se vê no próximo vídeo do canal da Nessa Game. Um beijão e tchau, tchau. Tchau, tchau.